Cenário diferente, e ó, vamos falar de um pessoal aí que muito em breve vai estar num cenário que vai ser a prisão. O Bolsonaro e seus comparsas. Olha, agora sabemos o motivo aí da internação do Bolsonaro por tanto tempo. Pra quem não sabe, é a maior internação do Bolsonaro desde lá do caso Adélio. Quer dizer, em seis anos aí ele nunca ficou tanto tempo internado no hospital. E dessa vez pra tratar uma erisipela, uma bactériazinha que, olha, olha, o Bolsonaro conseguia andar, conseguia se locomover, conseguia fazer tudo com a bactéria. E de repente, fica aí 15 dias internado, diz que terá alta hoje, mas não foi confirmado. Teve um site bolsonarista, que é o antagonista, que falou que não confirma que vai ter alta hoje mesmo. Outros sites falaram que sim, que terá alta hoje, porque o boletim médico indicou isso. Mas tá ali uma tensão, será que vai ter alta ou não? E tudo indica que o Bolsonaro tá esperando aí alguma ação da Polícia Federal, alguma coisa passar. Por quê? Porque agora vem a notícia de que a Polícia Federal descobriu mais joias que o Bolsonaro vendeu, que ele recebeu de propina de ditadores árabes e vendeu nos Estados Unidos. A Polícia Federal descobriu aí um estojo de joias cravejadas de diamantes, eu já vou mostrar a foto aqui, avaliado em 500 mil reais que o Bolsonaro vendeu em Miami. Então, na Pensilvânia, o Bolsonaro vendeu um relógio Rolex, que inclusive vem com esse estojo, e vendeu um relógio da marca Patek Philippe. Este relógio Patek Philippe não foi recuperado até agora, ou se foi, a Polícia Federal ainda não disse. Mas este não foi devolvido pelo Bolsonaro. O relógio Rolex foi devolvido pelo Bolsonaro porque ele foi vendido. O tenente-coronel Cid disse que entregou o dinheiro em espécie na mão do Bolsonaro no Brasil. E aí o Frederick Walseth recomprou o Rolex também pagando em dinheiro vivo. Não se sabe de onde o Walseth tinha tanto dinheiro vivo aí pra comprar o Rolex. Mas calma, porque o FBI já quebrou os sigilos pra ver se ele sacou esse dinheiro, se ele foi pros Estados Unidos e entrou aí com 50 mil dólares ilegalmente. Ou, enfim, pra ver de onde saiu o dinheiro pra ele recomprar o Rolex. Só que a bomba da semana é essa. Já se sabe que o Bolsonaro vendeu outras joias. Inclusive, a Polícia Federal tem imagem das joias em exposição na loja. Pra quem deve estar se perguntando como, Thiago, a Polícia Federal conseguiu imagem das joias em exposição. Porque antes dessas joias saírem da loja, a Polícia Federal filma as joias pra colocar em sites e tudo mais. E essas imagens foram cedidas pro FBI e para a Polícia Federal do Brasil. Outra coisa é que a Polícia Federal também tem imagens das câmeras de segurança dessas lojas. E aí tem um problema pro Bolsonaro. Quando começou a investigação e a Polícia Federal anunciou que iria pros Estados Unidos, muita gente falou, pô, vai ser difícil achar a câmera de segurança da loja. Porque se o Tenente Coronel Cid vender essas joias lá em 2022 ou no comecinho de 2023, quando o caso veio à tona, já fazia mais de seis meses e a maioria das câmeras de segurança tem ali um tempo em que as imagens ficam, depois as imagens são deletadas permanentemente. Só que tem uma coisa. São lojas de joias. Lojas de joias. Qualquer coisinha desse tamanho assim que some pode ser um diamante que custa um milhão de dólares. Então eles têm inúmeras câmeras e as imagens dessas câmeras ficam por muito, muito, muito tempo. Muito mais tempo do que se você for num pet shop lá pra levar o seu cachorrinho pra tomar banho. Se tiver câmera de segurança, aí vai ficar lá um mês, uma semana, três meses, seis no máximo. A praxa é no máximo seis meses na maioria dos lugares. Já numa joalheria, tem joalherias que deixam as imagens permanentemente, não deletam nada. Tem joalherias que deixam por um ano, três anos, cinco anos, aí depende. E no caso, todas elas tinham imagens. E aí, olha só, a Polícia Federal também conseguiu até o link onde a joalheria estava anunciando este estojo aqui, só que sem o relógio, que é o estojo que o Bolsonaro recebeu aí de propina de um dos ditadores árabes. Então, aqui, ó, tem um, é como se fosse um terço, só que muçulmano, cravejado de diamantes, uma caneta cravejada de diamantes. Aí tem duas abotoaduras e tem também um, parece ser um anel ali. Tudo isso cravejado de diamantes. A única coisa que foi vendida separadamente pelo Bolsonaro foi este relógio Rolex aqui. Este, ele vendeu na Pensilvânia. Então, o Bolsonaro não apenas recebia as joias e pensava, vou vender. Não, ele ainda tinha ali uma ideia. Falou, pô, recebemos um estojo, vamos vender cada parte do estojo em um lugar. É igual o bandido que roubou um carro. No caso, o Bolsonaro roubou joias e não um carro. Mas o bandido que roubou um carro e fala, pô, vou vender no desmanche. A porta eu vendo ali, a peça do motor eu vendo ali, o chassi eu vendo ali, os vidros eu vendo ali, e vai vendendo em locais diferentes. Aí não tem como achar porque não foi vendido no mesmo lugar. É a mesma coisa. O Bolsonaro roubou um estojo de joias que pertence à União, ou seja, pertence a todos os brasileiros, e aí ele fez o desmanche dessas joias. Foi vendendo cada parte em determinado lugar. A Polícia Federal já sabe, de acordo com a delação do Tenente Coronel Cid, e lembre-se, ele fez uma nova delação direto para o FBI. A Polícia Federal já sabe que o Tenente Coronel Cid foi quem vendeu essas joias. O que ainda não foi dito aí nas matérias, porque não vazou da Polícia Federal, é se o Tenente Coronel Cid foi ele quem recomprou as joias, ou se a joia foi devolvida, porque muitas vezes em joalheria, a pessoa que vai lá vender as joias, ela deixa numa espécie de, não é permuta, mas ela deixa ali as joias em exposição. Se alguém compra, aí a loja vai lá e deposita o dinheiro para a pessoa. Se ninguém compra, aí fica com o seu lucro, né? Se ninguém compra, a pessoa pode a qualquer momento ir lá e retirar as joias novamente e falar, não, não quero mais vender. Então imagina, alguém tem lá joias que valem 500 mil reais, chega numa loja, porque esse pessoal vende as joias muito abaixo do valor de mercado, né? Ladrões. Todo ladrão, quando um ladrão roubou um celular de 2 mil reais, por exemplo, ele não vai vender celular por 2 mil reais, você sabe, ele vai vender celular por uns 500 no máximo, 600. Se tiver aí bloqueado, talvez nem isso. Pois bem, no caso, o ladrão de joias, ele pega joias de meio milhão de reais, a gente ainda não sabe, mas muito provavelmente ele vendeu por metade do preço. Aí você imagina, a Polícia Federal ainda não disse os detalhes disso, mas, por exemplo, ou a loja pagou, vamos supor, 250 mil reais, 50 mil dólares, por Bolsonaro, e aí o Bolsonaro pegou, por Bolsonaro, por tente coronel Cid, ele pegou o dinheiro e deu para o Bolsonaro. Tá, o Bolsonaro cometeu o crime. E aí, na hora de recomprar, ele vai lá e recompra por 50 mil, mas um pouquinho que a loja não vai perder ali a chance de ganhar lucro. Ou, na maneira exposição, aí ele deixa a joia ali, a loja não paga absolutamente nada para eles, fica tudo segurado. Quando a loja vender, por exemplo, 60 mil dólares, aí paga 50 mil para o dono, e aí fica com 10 mil de lucro. Só um exemplo aí de como funciona isso. Então, quando a Polícia Federal estava em Miami, a Polícia Federal, na rua onde tem várias joalerias, é uma das ruas aí mais luxuosas de Miami, a Polícia Federal chamou, fez uma chamada de vídeo, é assim mesmo, com o tenente coronel Cid, que estava não na jaula onde ele está enjaulado, não, estava enjaulado, mas o tenente coronel Cid estava lá na superintendência da Polícia Federal. Ele saiu do batalhão onde ele estava preso, foi para a Polícia Federal, e ali ele foi explicando para os policiais federais e para o FBI, onde é a loja, como é que foi feito, qual loja que ele entrou, qual loja que ele nem entrou, e tudo mais. E aí você vê, isso aconteceu faz pouco mais de duas semanas, tá? Isso aconteceu, põe aí, hoje é sábado, duas semanas atrás foi o sábado, hoje é sexta, perdendo aqui a noção dos dias, hoje é sexta, duas semanas atrás, foi a sexta, foi, ou treze dias atrás, foi o sábado em que o Bolsonaro se internou pela primeira vez. Então você, imagina, duas semanas atrás exatamente, na sexta-feira, o tenente coronel Cid foi solto. Ali o Bolsonaro ficou em pânico, falou, opa, peraí, para esse cara ser solto ele falou coisas, ele falou coisas que ele não tinha falado. Na quinta, na quarta e na terça, que são os dias anteriores, o tenente coronel Cid, aí saíram notícias da imprensa, fiz até um vídeo aqui, o tenente coronel Cid prestou aí depoimento e fez uma delação contra o Bolsonaro, ao FBI também. Aí tem uma coisa que você tem que entender, se o Bolsonaro cometeu crimes nos Estados Unidos, aí ferrou, aí não tem como escapar, porque o, olha, você faz qualquer coisa lá nos Estados Unidos, mas você deixar de pagar impostos, impostos devidos ao tio Sam, isso eles não perdoam. Então a situação vai piorar muito. Agora você imagina o seguinte, o Bolsonaro vende as joias, vamos supor, 50, 60, 70 mil dólares, se ele vem. O tenente coronel Cid pega esse dinheiro, esse dinheiro é um dinheiro que estava nos Estados Unidos, ou seja, dinheiro da joalheria, esse dinheiro foi ganho nos Estados Unidos, foi pago imposto nos Estados Unidos e ele sai dos Estados Unidos em avião presidencial sem pagar imposto por esse dinheiro. Dizendo depois para o FBI que o dinheiro é do Bolsonaro, então você já tem um crime financeiro, você já tem aí, no mínimo, você já tem aí sonegação de impostos, que no Brasil dá multa, não dá prisão, sonegação de imposto, mas nos Estados Unidos dá cadeia sim. E, geralmente, quando tem sonegação de imposto, é porque alguém está ganhando dinheiro ilegal, geralmente, muitas vezes não. E aí vem lavagem de dinheiro junto. E no caso do Bolsonaro, entram os dois aí. Pior é se a Polícia Federal descobrir que o Ossef, quando recomprou o Rolex, as outras joias ainda não sabemos como foi feito, tudo indica que o tenente coronel Cid é quem recomprou essas outras joias, mas tudo indica que quando o Ossef recomprou o Rolex, que também ele recomprou por 50 mil dólares, que o Ossef entrou com esse dinheiro ilegalmente nos Estados Unidos em espécie e foi comprar. E aí se ele entrou com mais de 10 mil dólares nos Estados Unidos, não pode, não pode. Também é crime. Tem que declarar. Se não declarar, aí não é nem sonegação de imposto. Aí já vão entrando outros crimes aí, outros crimes financeiros. Então, a situação aí, e pior, fez a mando do Bolsonaro, de acordo com o tenente coronel Cid, depois o Ossef vai acabar sendo intimado a depor também lá nos Estados Unidos, eu não tenho dúvidas. então a situação aí do Bolsonaro vai piorando. E aí você vê o seguinte, caramba, justo na semana em que tudo isso aconteceu, ele se trancou no hospital e ficou duas semanas no hospital, olha, falando que estava com uma bactéria, aí nas fotos que ele mostrava, a perna dele estava toda vermelha, parecia até que ele colocou um pincel lá no editor do celular e ficou, olha, vou deixar minha perna mais vermelha, parece até isso. Aí quando a doutora Nisi Yamaguchi, que é aquela doutora lá que adora um ozônio, aquela que faz o tratamento de ozônio anal e falava que isso funcionava para a Covid, será que o Bolsonaro tratou a Erizipela com isso? Quando a Nisi tira a foto com o Bolsonaro, você vê o seguinte, você vê que a Erizipela já não estava igual estava nas fotos do Bolsonaro. Você fala, pô, muito estranho, mostrei aqui num vídeo ontem, eu falei, pô, peraí, o Bolsonaro publica um vídeo, a perna dele toda, toda, toda vermelha, aí a Nisi publica um vídeo no mesmo dia, tá, no mesmo dia, horas depois, e a perna dele, até coloquei mais luz aqui no celular, nada, nada, nem vestido, mas não tem nenhum tom avermelhado, vou nem falar, nossa, tá vermelho, não, um tom avermelhado, que fala, caramba, isso estava vermelho antes, mas está melhorando, não, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa cor de amaldita, tá,